Agora é a hora das mulheres aqui no Manto Juventino. Juventus, Juventus, eu estou aqui. Vamos torcer juntos, Juventus, pra daqui nunca mais sair. Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal, aqui é o Hamilton de novo, trazendo pra vocês hoje um pouquinho de futebol feminino do Juventus pra vocês. A gente sabe que o futebol feminino é uma modalidade que está crescendo muito, né? E o Juventus foi um dos times pioneiros no Brasil. O futebol feminino foi proibido durante muitos e muitos anos, até ser autorizado nos anos 80, quando o Juventus se tornou um dos principais times do Brasil, pioneiro, e até base da seleção brasileira, ao lado do Radar do Rio de Janeiro, que é outro time histórico. Então o Juventus tem muita tradição no futebol feminino. E foi tetracampeão paulista também, primeiro campeão paulista da Federação Paulista de Futebol também. Até sugiro aí pro pessoal que cuida do feminino do Juventus, que coloque uma estrela aí, ou quatro, se for o caso, no escudo do Juventus, em homenagem a essa trajetória aí pioneira. É muito importante valorizar o pioneirismo do Juventus aí com as mulheres, né? O Juventus revelou então nessa trajetória muitas jogadoras, como a Roseli, como a Cristiane, a Magali, que também foi técnica do Juventus há muito tempo. E também não podemos esquecer, é claro, da Marcinha. Mas após alguns anos aí, no início desse século aí, sem time feminino, o Juventus voltou a participar do Campeonato Paulista em 2016, né? E pra isso ele foi se formando num time na escolinha do clube, né? Com a direção do Marcelo Okidoi, que era o diretor da época, foi criado um time que começou a ir muito bem, né? Ele foi campeão da Copa Sesc em 2015. E aí, então, o Juventus entrou de novo no futebol feminino pra valer, voltou a jogar o Campeonato Paulista em 2016, né? E foi com essa camisa aqui, que tá aqui do nosso lado, e também eu tô usando aqui, a camisa Grenair Rosa, né? E ficou muito conhecida e muito marcada essa combinação, até chegou ao ponto de parar nas lojas. Foi assim que a gente conseguiu, então, esse exemplar aqui, né? Você vê que tem aqui a distinção indicando aqui, que é uma camisa do futebol feminino, né? Camisa fabricada pela AB Sports, né? É uma marca da Sports São Lucas, que é uma loja de esportes aqui da região, né? Da Zona Leste. O patrocinador aqui na frente é Five Stars, né? Acessoria contábil. E vamos ver aqui nas costas também. Aqui a academia do clube, ali dentro da sede social patrocina. Aqui a camisa que foi usada, como eu falei, em 2016. E várias atletas seguem no Juventus desde esse período aí, desde o início da retomada do futebol feminino. É o caso, por exemplo, da Renata Rosa, que é a capitã do Juventus. A Deza, a Bárbara, a Thaís Gabriela e a Dani Ortolan. Inclusive a Dani Ortolan, desde esse período aí de 2016 pra cá, é a maior artilheira do Juventus. Ela marcou, pelo menos até início aqui de novembro de 2020, 17 gols, né? Tendo, inclusive, marcado gols no Campeonato Brasileiro. Aliás, o Juventus começou a participar de novo de Campeonatos Brasileiros e no feminino, né? Essa camisa também foi usada em 2017 pelo time sub-17 do Juventus feminino. Esse time aí revelou também algumas jogadoras que estão no clube até hoje. É o caso da Drica, da Marcela Igami, da Sabrina Rocha, né? Esse número 7 aqui era usado pela Bárbara, né? Nessa época. O número 10 que eu estou usando aqui era da Beatriz Alice, uma jogadora que jogou há muito tempo no Juventus também. Não está mais lá, mas fez também a sua contribuição e é isso aí. Então, essas camisas hoje nós estamos aqui apresentando, do feminino do Juventus. E se vocês gostaram desse vídeo, não se esqueçam de curtir e compartilhar. E deixar o like aí e dizer o que vocês acham dessa combinação. Eu acho sensacional. Se bem que o grana e branco é o marcante. A gente sabe que de vez em quando é legal dar uma marcada aí de posição. E o feminino tem dessas coisas também de ser diferente, né? Então, esse é o vídeo dessa semana. Até mais!